Salve, caralhinha que falou, Wellington. E eu, Joel. Continuando a nossa saga e reagindo a vídeos de futebol. Isso aí, mano. Hoje a gente vai reagir a banheiristas, golfeio, gol normal e golaço. E teve muitos. Muitos o quê? Muito golfeio, golaço, muito gol normal, não sei. Esse aqui é um vídeo mais antigo, então não sei se já tem a presença do juiz ladrão, como é que é. Bora ver. Galera, a gente não mudou de casa. Tem gente que perguntou se a gente mudou de casa. O Joel só pintou as paredes do quarto dele e... Isso aí. Tá dando a impressão de reclamar que tá dando um ecozinho, mas... É, ecozinho, mas tá bom. Tá bom, tá bom. Acontece. Vem que o vídeo já vai estar na descrição, como sempre. Vá lá no canal do banheiristas. É por isso, Bruno. Não tá dando eco porra nenhuma, mano. E embora pro vídeo sem mais... Mesma coisa. Pediram um vídeo aí, pediram lá no Instagram. Mas é um vídeo bem mais longo, quem sabe... Que é o Gol Infinito, que é um quadro famoso do banheiristas e tal. Depois a gente traz. Bora pro vídeo, sem mais enrolação. Esse é o golfeio. Esse é o gol normal. E esse é o golaço. É, golaço. 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 Ah, essa foto acertar quando tiver valendo. Cara, essa música falou de tocar nos vídeos deles. Será? Não sei. Saiu do hype, né, então? Golaço. Oh, mas quase. Mas o Kylo rouba muito. Teremos o jurado mais chato do mundo. É ele. É, o Capita tá com o juiz. E se foi gol feio, normal ou golaço. Esse é o placar do jogo de hoje. Gol feio, mais um ponto. Normal, mais dois pontos. E o golaço que o cara ficou com preguiça que tava escrevendo, três pontos. Não cabia, né? Não ia caber. Não ia caber. Não ia caber. Não ia caber. E aí, goleirão, que isso? Pra mim foi feio. Não, gol muito feio. O juiz... Não, ei, normal não, pô. Só foi gol porque o juiz frangou, o goleiro frangou. Muito obrigado. Chapadinha no canto, né? Sem dar poder pra quem não sabe. O que vai ser feio? Que normal. Foi feio, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Chapada no canto. Chapada no canto. Ai, mano. Gol horroroso. Gol horroroso, mano. O senhor tá excelente, pelo critério. Muito obrigado. E o critério é meu pra começar. Gente, o nome do vídeo é gol do meu irmão ou golaço? Acho que isso é normal. Ah, não foi gol? Não. Ia ser, né, no caso? Cara, golaço. Esse foi golaço. Golaço, golaço! Esse foi golaço. E se não fosse, ele daria golaço pro Victor. Dava pra animar de um ângulo? Dava, mas foi golaço. Ai... Ixi! Nossa, que merda. Ô, 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 cara. É muito engraçado o oi. Ele, às vezes, acerta de esquerda, né? Mas ele já chuta fraco com a direita, que é a perna dominante. Por que que ele inventa de chutar com a esquerda? Nossa. Nossa. É. Bateu na trava, é muito raro. Não, isso é golaço. Quando bate na trava, não entra. É golaço, cara. Ainda foi no ângulo. Ah, mas se fodeu. Ah, e é isso, cara. Aí já é um roubo. Já é um roubo dos caralhos. Cara, foi... Olha, além... Já é raro você fazer um gol batendo na trave e ser gol. Isso já é golaço. Ainda mais no ângulo, cara. Assim, tem coisas que dá pra roubar, outras não dá, cara. Então... E vou falar ainda. Muito por meio do gol, o goleiro, mano, nem se mexeu e ainda dançou na comemoração. E eu prometi antes do vídeo começar. Vai logo, mano. Dá o tal. Cara, e... Ó, mano, só pra tu falar pra você saber. O chute do... Não, não tem. Tolinho. Foi o goleiro frangô, rasteiro e foi normal. Aí um gol desse é a mesma nota. Foi incrível. Normal. Normal. Caraca, mas bateu na trave e entrou, cara. Uma travessão, cara. Mano, você não vai mudar. Você não vai mudar pra nota certa. Você viu o golaço que eu fiz? Eu nem devia te dar a explicação. Meu adutor, eu fui esforçando. Eu nem devia te dar a explicação, mas eu sou gentil. Vai, vai, vai. Foi mais pro meio do gol. Não foi tão no meio do gol, mano. Foi trave e golaço, mano. Foi travessando golaço, mano. Foi travessando golaço, mano. Não foi tão pro campo. Não foi golaço, gente. Dançou na comemoração. E aí? Você tá fazendo há uma semana no canal. Ai, eu não, não tá. E três. Você me deu uma ajoelhada quando você fez o golaço. Então, ó. Você levou pro pessoal, então. O árbitro levou pro pessoal. É, um pouco. O árbitro tem dessas. Não sei se você sabe. Você levou uma ajoelhada quando ele fez o quê? É? Quando ele fez o quê? Quando ele fez o gol normal. Ele falou golaço? Ele falou golaço? Ele falou golaço? Foi isso que ele falou? Pode botar no mar, né? Ele falou que foi golaço. Escafou na boca dele. Ele falou que foi golaço. Ele falou que foi golaço. Não falei não, mano. Falou. Ficou golaço. Ficou golaço. Ficou golaço. Ficou feio. Feio. Feio, cara. Foi feio. E o do Túlio? Foi diferente. Foi pior que esse, né? Não, não, não. Ah, não. Foi lascado. Não, não. O do Túlio fez o arco por fora e foi bem mais no campo. Olha o arco por fora do Túlio aí, ó. O goleiro deixou passar, cara. Olha. É porque pingou. Não foi frango do goleiro. Ele falou pingou, né? Mesma coisa, mano. Mesma coisa. Mesma coisa. Ah, o meu foi mais bonito do que o Túlio, né? Esse jurado perdeu toda a credibilidade. Tá sem critério. O meu golaço não vem ainda. É normal, meu. Ô, frágil. Ela tá abaixo, hein? Nossa, ele ficou... Aí eu fui falar da esquerda do Oi, cara. Acho que ele acerta. Oi, ficou bravo. Oi, o estilo. Pode que eu entrou, senão ia ser feio. Ai, meu Deus. Foi mal, foi mal. Não, não. Tomaram, não sei. Por que que foi golaço? Até que foi um golaço. Porque foi quase gente atrás. Bochecha, pai. Bochecha. É isso, ó. Mas eu não daria golaço também, não. Era um gol normal. Mais golaço é. Acho que é um pouco óbvio isso, né? Aí, o meu bateu o travessão no canto lá e golaço. Impossível de pegar. Foi mais pro meio. Impossível de pegar. Acho que já deu pra reparar, né? Eu gosto de cantinho. Vamos ver que ao lado ele vai chutar pra fora. Ô, frango, ela tá muito abaixo, cara. Meu Deus. Ô, coitado, hein, cara. É só na trave, cara. Tô batendo bem, então deixa o like. Clica na tela e deixa o like. Finalmente, hein, Fragel? Colegião. Ó, isso aí é pra ser normal, então. É normal, eu sei. Fragel! 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 Foi legal. Fragel! Foi quase igual ao do Caio. Se tivesse bastido na traga, seria igual ao do Caio. Mano, eu quero estar louco. Porque o do Caio foi pior que esse, foi. Pior? Parece um travessão entrou. Parece um travessão entrou. Parece um travessão entrou. Parece um travessão entrou. O futebol engloba diversas coisas. Dentro e fora das quatro linhas. Falei nada. É isso. Esse é feio. Esse é feio. Golaço. Ah, mano! Não é possível, cara! Ei, pode pedir música no Fantástico. Não é possível, porra! Que isso? Eu tenho, cara! Oi! Tá chutando bem, cara, de esquerda. E eu criticando o Caio. Agora ele se antecipou, já. Ah, finalmente! Não! Foi na trave! Foi? Sério? Eu não vi, não! Sério? Ele rebateu e a bola bateu na trave. Ai, Néstor. Hashtag Owen. Te amo, mas deu. Duvido se eles comentariam isso. Quase. Já veio até aqui, ó. Vem pro normal de novo. Que normal, o que? Que porra! Perfeito. Dá uma análise. Bota o gol no cantinho. É, parecido com o meu. Parecido com o meu. Vem pra eles mostrando essas tatuagens. Porque toda vez, o que passa parece só que é um borrão. Assim, ó. Só um borrão preto. Não foi mascado. Feio. Gol feio. Gol feio. Gol feio. O Tulinho vai enchendo o papo. Perfeito, análise. Perfeito. Perfeito da outra, mano. O Tulinho só faz gol feio, cara. Mano, como é que foi gol feio com os a*****? Sem critério nenhum. Os dois pingando mascados. Um deu feio, o outro deu normal. Mano, você sabe o que é chute mascado? O que é que eu vou ter que te clicar? Porra, que agora é o Caio? Golace. Porra, amigo. Se fosse mais para cima. Beleza, ia brigar, mas é normal. O que foi feito? Porra, amigo. Não tem critério nenhum esse juiz. Ele não tem critério nenhum, ele. A cabeça caiu na nossa pressão. O Pavar fez um gol assim, né? Foi assim contra o Pavar. Não tô falando pra você não. Você não é nosso amigo não. Você é nosso árbitro. Olha lá. Finalmente. Finalmente, Rui. E foi normal, hein, Rui. Pior que foi alto, né? O Minho recebeu um golaço por isso aí. Tá agarinho, Vitor. Ah, vai se f***, cara. Feio golaço. Como assim? Golaço feio ou não? Você sabe de tudo, Rui. Ah, tá. Golaço! Foi só o dramazinho, né? Pode chutar de esquerda também. Ele dançou! Ele dançou na sua frente! Eu não vi, tá apagando. E aí? Dali é normal isso aí. E aí? Foi de esquerda, mas... E aí? E aí? E aí? Feio. O outro foi bem mais golaço do que isso. E aí? Feio. Ah, tá. O outro foi bem mais golaço do que isso. Tomado! Não! Calma que... Não! Não, não! Já era, não! Já era! Eu risquei o feio do Owen. Assim como eu apaguei o golaço, virou normal. Mano, uma porra! Como isso galera. Normal, normal. Você botou feio? Golaço! Aí foi golaço, mano! A pança! Cofre e uma amostra, como sempre. No cantinho, hein? Obrigado. Eu não estou suportando mais. Eu tenho que dançar, pô. Boa, outro golaço. Ele começou mal, aqueceu, hein? Frágil, ela aqueceu. Golaço, esse foi mais golaço e desgolaço. Normal, perfeito. Ah, não tem como ser normal. E nem foi olhando pra mim, ele comemorou pra torcida, não tem nada a ver com isso. Ah, deixa de longe. Normal, feio. Feio, feio, feio. Feio também. Muito feio. Eu não ganhei. Vamos arrumá-lo. Tchau, galera. Foi um prazer. Te roubaram o quê? Não pode ganhar com um gol desse. Não pode ganhar com um gol desse. Não, mas eu não ganho se eu for normal. Ganha. 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 Dogeiro sabe pular ainda. Deve estar aí cansado. Não foi golaço. Não foi golaço. Não foi um golaço. Merecido. É isso, rapaziada! Já tentaram ganhar, tentaram mudar a regra, mas não deu. Não foi golaço esse aí. É isso, rapaziada. O Frajola tem mais um chute. Se foi um gol mais bonito que o meu, ele ganha. Vamos, André. Não, o Frajola, ele... Nossa. Vitória do Vitor Lô. Esse foi o vídeo, galera. Se gostou, obrigado. Finalmente eu ganhei do Frajola nesse canal. E é isso, rapaziada. Deixa o like aí. O VT ganhou, voltei a ganhar. Que saudade de uma vitória. Que delícia. Sai que esse é meu momento. Eu faço a transição. O Frajola começou mal, começou mal o vídeo. Mas ele foi o que fez os mais belos gols da partida. Não, ele chuta muito bem, cara. Como eu já falei, eu não sei como seria ele num jogo mesmo de futebol. Ali e tal. Porque ele não tem um físico, né? Se ele fosse magro, talvez seria um bom jogador. Não sei. Às vezes o cara é bom no chute e não é bom no game. É tipo a galera do freestyle, né? Tem galera que é muito boa no freestyle ali. Mas na hora do jogo mesmo, vamos ver a outra parada, né? Então eu não sei como seria ele. Mas cara, ele bate muito bem na bola, cara. É absurdo. Muito bom. Mais uma vez, o juiz roubou, né, mano? Eu não gosto, tá ligado? Eu sei que é zoeira, mas tem hora que dá raiva. É injustiça. Sabe por quê? Porque ele favorece o Vitor. Favorece demais o Vitor, mano. Apesar de eu gostar do Vitor, tá ligado? Tipo assim, mesmo eu gostando, tá ligado? Eu sinto uma raiva. O juiz faz tu torcer contra o Vitor. Contra o Caio. É, hã? Contra o Caio. Não, o juiz, como ele fica roubando o Caio e favorece o Vitor, ele te faz torcer contra o Vitor. Porque ele tá favorecendo o Vitor, tá ligado? Verdade, verdade. Verdade. Mas eu sei que a brincadeira deles aí é... É, a brincadeira é mais da raiva. É. E o Banho Lista FC vai acontecer quando, cara? Nunca mais vi notícia se vai ter, quando é que vai ter. Não sei quem é que tá no time atualmente. Se vocês estão sabendo, falha aí, mano. Comente aí, cara, que eu nunca mais vi eles falando. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou e tchau, tchau. Tchau, tchau.